A arte de ir levando, a arte de ir levando, a arte de se coçar. Eu às vezes imagino um negócio, eu imagino um tema assim desse tema aí, comecei a escrever e foi um atrás de outro, mas acontece que são textos de duas páginas, três páginas, e para jornal não aceita isso. Jornal quer tudo textinho assim, pequenininho, né? Whisky, é bom no tempo de frio, é bom no tempo de calor, tem sempre o mesmo sabor. Cachaça, eu tenho umas cachaças aqui, alguns com amigos meus deram, tem umas que eu tentei comprando por aí, é tudo cachaça do norte de Minas, Sagarana, Insinuante, Providência, essa aqui é muito conhecida e é muito boa. Cachaça é uma bebida também para certas horas que é... Com certas comidas elas é indispensável, com um torresmo, com uma leitoa, com uma feijoada, se não for uma cachaça ou uma batida, não tem outra coisa, tem que tomar uma cachaça. O João Cândido, o João Cândido apareceu na minha casa dessa maneira. Me telefona um novo amigo meu, que é um grande sujeito chamado José Márcio Castro Alves, e me diz, olha, o João Cândido está aqui e eu marquei com ele para nós, para irmos na sua casa, para nós conversarmos, ele vai exibir alguns filmes do pai dele aí, e ele é pessoa simples, posso? Claro que pode. Isso é uma questão não só de talento, como de vocação. Vocação, você sabe, a palavra diz, a vocação é um chamado. O homem nasce para eleger o que vai fazer, e mais, ele é condenado a eleger, e responsabilizado pelo que ele elegeu e fez. É por isso que a palavra vocação, com uma outra, dedicação, consagração, todas elas têm uma aura de religiosidade. Todas elas participam de uma espécie de religião, de uma busca de Deus. vocação, consagração, dedicação. É esse outro aqui, paisagem de Brodowski, de uma negra carregando um feixe de lenha, e outras carregando os panos na cabeça, que eles acabavam de lavar, e, indefectivamente, o baú fechado. Os baús do Portinário estão sempre fechados. Nunca vi nenhum quadro de Portinário em que ele põe um baú, e ele botou o baú em vários quadros, retirantes, etc., que o baú esteja aberto. Então, eu tenho um pequeno ensaio chamado As Janelas de Cavalcante e os Baús de Portinário. Uma coisa que me faz lembrar com certa melancolia e me interpretar com certa melancolia é o seguinte, há um quadro dele muito conhecido que se chama Futebol. No primeiro plano está vários meninos jogando numa praça lá de Brodowski. Os cabritos, os cavalinhos, os meninos estão parecendo até brudecos, alguns de perna torta, estáticos. E, no fundo, sabe o que tem? Tem um cemitério. Era para onde iam esses meninos? Era para onde muitos deles foram, naturalmente. É um quadro de uma melancolia, de uma tristeza. É difícil dizer para você ou imaginar ou dizer o que é Portinário. A grandeza dele é tal que abrange tantos aspectos que nós poderíamos, resumidamente, dizer e que Portinário representa pelo menos meio século de história do Brasil. Quando eu publiquei o meu livro de 50 anos falando sozinho, saiu uma reportagem do Estado. Era o Estado de São Paulo, domingo, 9 de junho, 1908. Uma reportagem de um caderno. E eles fizeram uma montagem com o Manuel Bodeiro, Dumont, o Murilo Mendes e eu. Sempre, tanto eu que minha mulher. Minha mulher recolhia cachorro dos vagabundos da rua, ficava com dó, recolhia. Gato também, ela tratava dos gatos, aí dava comida para os gatos, aí juntava gato daqui que não era brinqueira. Ficar quieto, ficar quieto. É isso aí. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque eu entendo o seguinte, que acima de todas as ideologias, acima de todas, esse fanatismo político que muitas pessoas têm, está a família da gente. Estão os pais da gente. Estão os irmãos da gente. E que a gente não pode permitir que ser sacrificado pelo cargo dessas bobagens. Estão os irmãos da gente. 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 Amém. Amém.